Olá a todos, meu nome é Vitor, sou lá do canal Vitor Tramontim e do canal também Qual a Fórmula e hoje eu fui convidado pelo professor Antônio a resolver algumas questões de hidrodinâmica. Então, vamos para o vídeo. Então, a questão é do Instituto Federal de Alagoas e ela problematiza o fenômeno de cavitação. Então, como vocês podem ver o esquema, a gente vai ter que utilizar o princípio de Bernoulli e a equação de continuidade no sistema hidrodinâmico. Qual que é esse problema da cavitação? O problema da cavitação é quando surgem bolhas em uma tubulação, quando a pressão em um certo local tende a zero. Isso ele deixa bem explícito em um texto anterior, como está aí e como mostra a imagem lá da prova do concurso. Então, no ponto 2 a pressão tende a zero. E no ponto 1 ele dá uma certa pressão, ele dá a área A1, a área A2 e ele quer saber quais são as velocidades que vão causar a cavitação. Ele acopla um medidor de Venturi para poder medir essa pressão e assim a gente vai poder encontrar os valores da velocidade. Então, vamos lá para a resolução da questão. Então, aqui eu tenho a região 1 e a região 2. Então, aqui eu vou ter a minha área A1, caminhando com uma certa velocidade 1. Aqui eu vou ter a área A2 com a minha velocidade 2. E aqui uma pressão 1 e aqui a pressão 2. Então, pela equação de Bernoulli, que eu vou escrever agora, a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou ter aqui a pressão 1 mais ρ, que é a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes y1 mais 1 meio de ρV1². E eu também vou ter a equação da continuidade, que é A1 vezes V1, igual a A2 vezes V2. Então, eu tenho essas duas equações. Então, vamos nomear elas de equação 1 e equação 2. Pela equação 1, eu tenho que y1 é igual a y2, já que essas duas seções transversais compartilham o mesmo eixo. Então, a equação se reduz a P1 mais 1 sobre 2, ρV1², igual a P2 mais 1 meio de ρV2². Como o fenômeno da cavitação é quando a pressão tende a zero, então, nesse caso, a pressão em 2 é zero. E eu vou ter a seguinte equação, 1 meio de ρV1², igual a 1 meio de ρV2². E agora, utilizando a equação da continuidade, eu consigo isolar uma das velocidades. Nesse caso aqui, eu vou isolar a velocidade 1, que vai ser A2 sobre A1 vezes V2. E vou substituir essa equação na equação anterior lá, na equação anterior que a gente estava trabalhando. Então, eu vou ter que P1 mais 1 meio de ρ, agora, A1, perdão, A2, A2 sobre A1, isso ao quadrado, V2 ao quadrado, é igual a 1 meio de ρV2². Então, o meu objetivo agora, como eu tenho uma equação e apenas uma incógnita, que é o V2, eu vou apenas isolar, certo? Então, V2 vai ser o quê? Então, P1, P1 é igual a 1 meio de ρV2², vezes 1 menos A2 sobre A1², ok? Isolo V2, vai ser o quê? 2 vezes E1, certo? Sobre ρ, 1 menos A2 sobre A1², e tudo isso na raiz quadrada. Substituindo os valores, eu tinha lá que V2 vai ser igual a 2 vezes P1. P1 é 2 atm, transformando para Pascal, é apenas multiplicar por 10⁵. A densidade da água, ele informa que é 1 grama por centímetro cúbico. Transformando para as unidades de SI, fica 10³ kg por metro cúbico. E as áreas das seções transversais, como as áreas vão simplificar, não precisa transformar para a unidade de metro quadrado. Então, eu posso colocar aqui 20 sobre 100 cm², e tudo isso ao quadrado, ok? Como é uma prova de concurso, e não pode utilizar a calculadora, eu vou manipular, vou reduzir essa expressão. V2 vai ser... O 10³ com 10⁵ eu posso simplificar, aqui vai ficar 2, 2 vezes 2 é 2², tirando da raiz vai ficar apenas 2. Esse 10², tirando da raiz, vai ficar apenas 10, ok? E me sobra apenas essa expressão aqui debaixo. 20 sobre 100 é 1 quinto. 1 quinto ao quadrado é 1 sobre 25. 1 menos 1 sobre 25 é 24 sobre 25, ok? Como isso é o inverso, eu vou ter que a raiz dê 25 sobre 24. Então, o V2 vai ser o quê? 2 vezes 10, raiz de 25 é 5, vezes 5, e raiz de 24 é 4 vezes 6. Raiz de 4 é 2, sobre 2, e sobrou o raiz de 6 no denominador. Racionalizando, eu vou ter raiz de 6 sobre 6. Simplificando, o 2 com 2, e o raiz de 6, isso tem que saber que é próximo de 2,4, ok? Então, eu vou ter que 2,4 dividido por 6 vai ser 10 vezes 5, que eu já podia colocar ali como 50, vezes 0,4. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 0,4, 20. 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é velocidade 2. Apenas com esse resultado, a gente já consegue responder a questão. Mas vamos por questões didáticas, vamos encontrar o resultado da velocidade 1. Então, a velocidade 1 era dada por A2 sobre A1, vezes a velocidade 2. O A2 era 20, e o A1 era 100. E a velocidade 2 é 20. Simplificando, 2 vezes 2, 4 metros por segundo. Claro, tudo isso era aproximadamente, porque a raiz de 6 ali, a gente utilizou apenas como uma casa decimal. Então, o resultado que é mais próximo aos nossos cálculos é o resultado da letra B. Espero que tenham gostado do vídeo, comentem alguma dúvida, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto